Olá meu povo, bem-vindos ao canal Veja Aqui, meus amigos, minhas amigas, né? Hoje mais um vídeo aqui mostrando o acesso de Vitória de Santo Antão, você vê o nome ali da cidade, né? Então aqui, gente, tem um entroncamento das vias aqui e eu vou mostrar tudo pra vocês aqui Pessoal de bicicleta, né? Então vem comigo, não sai daí não, que a gente vai... Beleza, meu irmão? A gente vai aqui falar tudo pra vocês aqui, viu? Aqui você já tem o nome da cidade ali, isso aí foi colocado já na gestão atual, né? Aqui também foi colocado uma árvore de Natal devido à festividade de Natal, isso aí a noite fica bem bacana, bem bonito, bem acesa, né? Então, você já vai vendo aí como é que tá o acesso Esse entorno aqui, gente, eu vou te falar como é Isso aqui, gente, é a BR-232 É sentido capital interior, né? Você vem de Recife, vem nesse sentido aí Então, pra Vitória de Santo Antão, você já vai pegar esse acesso que essa moto tá fazendo aqui, ó Essa moto, essa caminhoneta E vai pegar aqui, ó, aqui tem uma placa, aqui, ó Vitória você pega ali à esquerda É, à direita, logo aqui na frente tem o acesso do supermercado E pegando em frente ali, você tem a PE-50 Que é a rodovia que vai pra Carpina, pra Glória do Guitá, pra Lagoa do Taenga Pra Limoeiro, vai pra diversos lugares Gente Isso aqui é o nome da cidade, muito bacana, né? Muito bonito E aqui, gente, eu quero também falar dessa árvore de Natal que foi construída aqui, ó Você vê essa estrutura aqui, gente, ó Muito alta Isso aqui, eu vou te mostrar de que é feito Tem a estrutura metálica, né? Mas, esse detalhe Esses detalhes que você vê Tudo pedaço de garrafa pet Que foram trazidos pra fazer essa estrutura E por sinal, é muito bonita Aqui, no acesso de Vitória de Santo Antão Olha aí o nome aí Essa noite é tudo iluminado Muito bacana mesmo, gente É isso aí, vamos seguindo E a gente vai subir ali em cima do viaduto Pra mostrar dali como é que fica, né, gente? Fica bacana, gente Então vamos pra lá Vamos ali pra cima do viaduto É isso aí, pessoal Subi aqui pra Pra parte de cima do viaduto Esse acesso aqui É quem sai de Vitória de Santo Antão Tá indo pra Recife É por aqui Então aqui você tem uma imagem geral Ali na frente, gente Tem o acesso pro mercado E da P.E. 50 Onde aquele carro vai passando agora A estrada aqui vai pra Limoeiro Vai pro Monte das Tabocas Tem até uma placa ali E aqui é a BR-232 Você vem de Recife, gente Aí você quer entrar pra Vitória Pra Limoeiro Do lado do Goitá Você vai entrar Um desse carrinho que tá entrando aí agora Você faz esse acesso aqui, ó E... Vai embora Ali Onde aquele carro vai passar agora Você tem o acesso pra P.E. 50 Mesmo ali E vai pra Glória do Goitá Limoeiro Feira Nova Pra todo lugar E se você seguir a esquerda Em frente Você vai pro centro de Vitória de Santo Antão Passa ali no shopping E tudo mais Vamos mostrar o outro lado Deixa o carro passar aqui, ó Que a gente vai mostrar o outro lado aqui Vamos lá Vem comigo, gente Vendo aqui os acessos de Vitória de Santo Antão Aqui A continuidade da BR Essa aqui Essa faixa aqui Ela segue sentido A Grécia, Sertão E por aqui Você segue pra Pombos, Gravatá Viseu Caruaru São Caetano Também tem acesso pra Garanhuns lá na frente São Caetano Tem também Arco Verde Você segue reto aqui Você vai chegar em Petrolina Você vai chegar em Araripina E se você seguir na BR-232 Depois pegar a 316 Em Parnamirim Você continua em frente É a mesma estrada Só muda a nomenclatura Mas você vai até o Piauí, gente Vai subindo ali o Sertão afora Tá isso aí Ali um posto de combustível Aqui O Engenho Bento Velho Ali, ó Olha lá a igrejinha Casa Grande Do Engenho Bento Velho Essa área aqui É Engenho Bento Velho Então eu tô mostrando pra vocês aí Você que Já conhece Faz seu comentário Você que não conhece Passa a conhecer mais uma área De Vitória de Santo Antão O acesso A chegada De Vitória de Santo Antão E aquele Engenho Bento Velho Que é muito conhecido Se você sabe alguma coisa Deixa aí nos comentários Aí embaixo E se você tá gostando do vídeo Já vai se inscrevendo aí Vai dando aquele joinha também É um botão aí embaixo Inscrever-se Bota o dedo nele E depois você Ativa o sininho De notificações Então o sininho lá Você toca nele E vai ter lá todas Você toca E ativa o sininho De notificações É isso aí, gente Você viu comigo aqui Os acessos de Vitória de Santo Antão Que aí pra cidade Eu já te mostrei como é Mas eu vou pegar o carro ali E a gente vai dar mais uma voltinha Chegando até ali na frente Valeu? Vem comigo E é isso aí, meu povo Agora na prática Mostrando aqui do carro Como é o acesso Aqui é a chegada Você tá chegando Em Vitória de Santo Antão Aí em frente Você segue pro sertão, né? A Grécia do Sertão E aqui à direita Você entra pra nossa linda cidade Vitória de Santo Antão É isso aí, gente Tá ali o nome que eu filmei ali Mostrei pra vocês Aqui A gente pegou esse acesso à direita Se você entrar nesse acessozinho aqui À direita de novo Você vai prendendo o mercado ali Seguindo em frente aqui Você vai pra Glória do Goitá Limoeiro Aqui Mas eu vou pegar aqui À esquerda Pra seguir pra cidade Esse acesso que eu mostrei aí É da PS50 Rodovia PS50 A rodovia estadual E aqui a gente vai Pra o centro de Vitória de Santo Antão, né? A gente vai embora aqui Não tem errado, gente Pegou aqui, ó Você chega lá no centro, né? Aqui O cartão de visita É aquele supermercado Um posto de combustível E um motel que tem aqui, gente Bem grandão aqui, ó Aqui na nossa direita Tem um motel chamado Você que sabe Aí a minha esposa Silênia Lima Ela é do canal Vozinha de Dois Peço pra você visita lá Ela chama isso aqui De casa de pecado Casa de pecado É aqui o motel Você que sabe Aqui, ó E mais ali na frente Você já tá vendo ali O pórtico, né? É A estrutura de De chamada, né? Pra cidade É Vitória Demonstra teu valor Tá escrito aqui, ó Vitória Demonstra teu valor O céu tá muito bonito Nuvens maravilhosas Branquinhas, né, gente? Aqui no nosso lado esquerdo A gente tem A sede do Ministério Público Aqui da cidade E também o Vitória Park Shopping É o shopping aqui da cidade Então é isso aí, gente Você vai vendo aqui E pra ir pro centro da cidade Não tem errada É só seguir em frente A gente chega no bairro de Redenção Logo na frente Lá embaixo você tem um mercado todo dia É o Hyper todo dia E assim a gente vai Então, gente É isso Pra o vídeo não ficar muito longo Eu vou encerrando por aqui Quero deixar meu abraço A todos os meus amigos Inscritos no canal Aos mais de 3 mil amigos Quero deixar meu abraço também A todos vocês Que estão visitando Estão chegando Estão olhando aí Nossos vídeos Né Deixo aqui a minha gratidão E Peço a você Que tá chegando Pela primeira vez Que não se esqueça Tem um botãozinho Embaixo aí Inscrever-se Toca nele E se inscreve no canal, gente Se inscreve Pra que o canal Esteja crescendo É isso aí O sinal fechou Vamos parar, né? Vamos dar continuidade E é isso aí, meu povo Por aqui a gente vai chegando Ao final do vídeo Estamos nos aproximando Aqui do bairro de Redenção Ali você já vai vendo As edificações A cidade em si E é isso Você viu comigo Os acessos de Vitória Quem vem da capital É Também o acesso pra Pra Glória Pra Limoeiro Pra Feira Nova Da PS50 Um viaduto Viu a O porto O nome da cidade E por aqui A gente vai chegando Ao final Peço que Deus Continue abençoando Cada um de vocês Que Deus derrame Chuva de bênção Na sua vida Que você seja sempre Abençoado Valeu, pessoal Até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Legenda Adriana Zanotto